Fala, torcedor colorado, torcedora colorada, principalmente a torcedora colorada, né? Que hoje foi a que apoiou o Inter dentro do Belé-Rio, né? A torcida feminina do Inter, crianças, pessoas idosas que estiveram lá, pessoas com deficiência física, mas esses torcedores foram os que conseguiram hoje assistir o Inter dentro do Belé-Rio e uma linda vitória de 3x0. E tivemos vários pontos positivos na equipe do Inter Nacional, além da vitória bonita, né? Uma vitória, na verdade, até tranquila, de uma certa maneira bem tranquila a partida. Vamos lá, o Inter hoje até tinha dado a escalação de manhã cedo no vídeo da manhã e eu tinha botado o Alário como sair jogando, mas na verdade o Cudê nos surpreendeu e voltou com aquela formação do ano passado, com Alan Patrick sendo um falso atacante, o segundo atacante ali jogando atrás do Valência e recompondo o meio campo com o Uruguai e o Depena, né? Então esse foi o Inter do primeiro tempo, foi um Inter que jogou com a linha adiantada nos primeiros 20, 25 minutos, tentando amassar e tentando procurar o erro de saída de bola do Ipiranga e conseguiu isso, conseguiu... o Ipiranga não conseguia reter a bola, não conseguia ter o domínio do jogo e o Inter, assim, o Inter com essas linhas adiantadas, o Inter conseguiu tirar o espaço do Ipiranga eles não tinham opção de toque de bola, isso é muito bom e a gente viu um Inter que conseguiu construir também, né? Construiu, assim, principalmente com o maestro, né? Alan Patrick, Bruno Henrique ajudou muito também e até propriamente o próprio Depena, que apesar de não ter feito uma partida tecnicamente boa mas ele foi importante na função ali de apoiar o Inter nessa questão de, tipo, quase um sigo no volante Arangues com o primeiro volante, Bruno Henrique também chegando mais à frente junto com o Alan Patrick o Inter até então chegou ao seu gol numa jogada bonita que o Bruno Henrique conseguiu lançar por cima e Enervalência, esse sim, esse com muita inteligência com muita dificuldade para defesa adversária é o estilo de jogador que... o Enervalência é aquele estilo de jogador que ele é chato de ser marcado para um zagueiro porque ele tem força, velocidade, inteligência e é um cara que ele está todo momento ligado no jogo todo momento ele dá opção para o meio campo para botar a bola nele e numa dessas bolas que o Bruno Henrique conseguiu botar nele ele podia ter até batido a gol de perna esquerda mas ele conseguiu cortar o zagueiro e rolou para o meio onde Alan Patrick veio e só botou para o fundo das redes fazendo o Inter 1x0 até um bonito gol pelo toque de bola até nesse momento o Inter deu uma baixada nas linhas um pouco começou a conduzir a partida da forma que... até porque como é a terceira partida e segunda partida dos titulares o Inter não quer forçar os jogadores e começou a dar aquela cadência no jogo desde o primeiro tempo e o segundo gol saiu naturalmente quando o Ipiranga tentou sair tentou sair daquela armadilha armada pelo Inter o Inter conseguiu pegar uma bola e tocar no Wanderson outro jogador que está me surpreendendo positivamente o primeiro ano que ele veio aqui ele surpreendeu a todos fazendo um bom ano né quando ele chegou aqui no Inter há dois anos atrás né ele foi muito bem o primeiro ano o ano passado ele não começou muito bem foi aquele jogador que ficou meio capengando meio que fazia uma partida boa quatro mal e assim foi e esse ano o Wanderson fez uma boa partida na primeira fez o gol da vitória entrou foi um dos poucos jogadores que se salvou em Juína pagando 0x0 e hoje provou mais uma vez que é um jogador que está muito bem fisicamente principalmente é um jogador que está... começou a temporada muito bem tu vê que ele se sente bem naquela bola de um contra um naquela bola de puxar para o meio e foi numa dessas bolas que ele puxou aos 40 e poucos do primeiro tempo 42 ali, 43 que ele puxou para o meio que era uma jogada característica já né de Wanderson né e ele conseguiu chutar e a bola desviou no zagueiro e acabou fazendo o Inter 2x0 até então foi a melhor coisa que aconteceu para o Inter porque no segundo tempo o Inter abaixou mais a linha ainda e cadenciou mais o jogo ainda até porque o Inter tirou tirou no intervalo o Bruno Henrique o Kudet tirou e botou Johan outra grande surpresa que ora está de parabéns aplausos para Johan jogador que assumiu o lado direito do jogo no segundo tempo e assumiu muito bem entrou muito bem no jogo jogando ou fazendo boa troca de passes principalmente com Bustos com Arangues e Alan Patrick um jogador que apareceu muito no jogo muito inteligente errou muito pouco dentro do jogo errou muito pouco acertou quase tudo o que fez e foi aí que o Inter acabou fazendo o terceiro gol quase no final né não no final mas assim estávamos nos caminhando para o final da partida eu não me lembro o tempo exato mas foi um pouquinho entre os 40 ali onde uma jogada pela direita com Bustos e Johan o Johan conseguiu tocar para trás e Arangues que vinha que vinha entrando na área acabou batendo rente ao poste a bola batendo o pó lambeu o poste e entrou fazendo 3 a 0 finalizando o placar mas continuando o Johan parabéns foi muito bem ele é Valência muito é um jogador que incomoda muito o Wanderthi está muito bem também muito bem Alário entrou também no jogo teve duas oportunidades e foi bem no jogo na minha visão ele teve um pouquinho de falta de sorte né teve um lance que que o Wander Valência inteligentemente subiu lá no terceiro não dava para a cabeça e não tinha condição de fazer o gol porque ele estava desequilibrado e ele tocou para trás foi um lance parecido com aquele do Wanderthi no primeiro jogo que o Inter venceu e ele deu o passe para o Wanderthi fazer o gol e ele tocou para o Alário o Alário dominou e bateu de virada muito firme muito bom o chute ela passou pelo goleiro mas por azar dele tinha um zagueiro atrás do goleiro e a bola bateu em cima da linha a bola bateu na canela do zagueiro e voltou e uma outra uma bola parada se eu não me engano foi o Alan Patrick que levantou alçou a área e ele entrou de frente cabeceando só que ele estava ele não tinha ele não tinha espaço total para ver o movimento de cabeceio para para direcionar a bola mais para o lado do gol e a bola foi para o lado de fora da rede então assim outro centroavante bom está voltando voltando aos poucos são 10 meses sem jogar futebol se eu não me engano então assim isso ele está voltando é um bom jogador tem qualidade mostrando isso só que ele precisa de um tempo mas Lucas Alário está voltando e entrou aparentemente já tu já vê que ele tem essa qualidade e falta falta só o ritmo de jogo em si mas o Inter fez uma bela partida uma bela vitória parabéns à torcida mais uma vez parabéns aos jogadores que eu destaquei além de outros também o Arangues fez um gol depois de 30 partidas no seu retorno ao Inter e já não é mais aquele volante box em box de área a área é aquele cara mais mais posicionado mais de marcação e já tem mais uma certa idade acabou marcando o seu gol hoje mas o que me impressiona mesmo foram três jogadores que me impressionaram assim de tirando o Lampatrick que o Lampatrick é cerebral ele entra ele muda ele já dá um outro toque refinado para o Inter mas Valencia Wanderson e Johan mas principalmente Valencia esses três foram muito bem na partida mas o Valencia incomoda muito o adversário está faltando um golzinho dele e tu viu que hoje até o final até o final ele estava tentando chutando até se precipitou em algumas bolas principalmente no final ele quis chutar uma bola de fora da área que ele sentia que ele precisava fazer o gol dele não conseguiu mas Valencia fica tranquilo já deu duas assistências ajudou muito nas duas vitórias do Inter no Galchão é um jogador importantíssimo para o Inter pessoal se você chegou aqui dê um atalike para nós se inscreva no canal também é importante para o canal o ataque comente compartilhe com seus amigos seus grupos dê uma força aqui para nós colorados e para o lado do Odaí o lado gremista também aqui mas nós estamos juntos tá ok e um abraço a todos e um ótimo final de semana e o Inter venceu 3x0 em cima do Ipiranga momentaneamente assumiu a liderança do Galchão vamos lá Colorado um abraço e Deus abençoe e Deus abençoe e Deus abençoe